Lascou para Tarciso de Freitas. Nem eu esperava que o Lula ia fazer isso. Imagina Tarciso de Freitas, agora ao vivo. Eu quero dizer ao governador Tarciso, eu governei com o Alckmin, eu governei com o Serra e nunca, nunca em nenhum momento de oito anos de presidência, eu tratei São Paulo diferente porque ele não pertencia ao meu partido. E quero te dizer Tarciso, você terá da presidência da república... Esse é o cara, hein Lula? ...que for necessário, porque eu não estou beneficiando do governador. Eu estou beneficiando o estado mais importante da federação, com 42 milhões de pessoas. Estado que eu devo tudo que eu sou. Bet3k já está te dando 10 reais no seu cadastramento, então não perca tempo com mais de 300 jogos, slots, para você jogar. Olha só galera, participar, ganhar é muito simples e fácil. Clica no link, faz o seu cadastramento e vai lá. Joga com consciência, lembrando, tem que ser maior de 18 anos. Eita que o Lula lacrou para cima de Tarciso de Freitas nesse evento. O Lula não tem problema em ajudar o Tarciso de Freitas, porque eu, na palavra do Lula, eu estou ajudando a população de São Paulo. É isso mesmo Lula, não pode se opor só porque Tarciso de Freitas é da oposição. Galera, agora vamos ver, será se os bolsonaristas vão chamar Tarciso de Freitas de comunista? Porque o Lula está dando o seu total apoio na construção de obras em São Paulo. Olha só, com apoio do governo federal, obras em São Paulo, o Lula está ali esticando a sua mão para Tarciso de Freitas. Esse sim é um democrata, um político que sabe jogar. Lula.